Você já ouviu falar no LiveSync para SketchUp, Revit ou AutoCAD? Se você não sabe, fica nesse vídeo. Quero te mostrar uma dica bem bacana que vai otimizar muito o seu tempo. Pessoal, essa semana eu acabei de liberar gratuitamente o primeiro módulo do meu curso anterior, o do Olumium, no qual eu ensino uma cena externa, diurna, como fazer. São cinco aulinhas bem rápidas e objetivas, no qual você vai conhecer um pouquinho sobre a importação, um pouquinho sobre o meu workflow, um pouquinho sobre materiais, humanização, composição e a parte de efeitos, a parte de renderização final. O link está aqui na descrição, já tem mais de 2.100 pessoas fazendo essa aulinha gratuita, que eu resolvi liberar nessa época de quarentena, coronavírus. Então, vamos tentar liberar um pouquinho aí de conhecimento para estar ajudando o pessoal, né, nessa fase tão difícil. Então, aqui no link da descrição você vai encontrar o link do grupo de suporte, que eu criei para fazer em cima dessa cena, e também do link de acesso para vocês estudarem essa cena. Então, pessoal, aqui, ó, desse lado direito da tela a gente tem o SketchUp, e do lado esquerdo a gente tem o Lumion, né. Então, aqui, ó, eu tenho a minha abinha, né, do LiveSync, inclusive vai estar aqui no link da descrição, o link para vocês baixarem esse plugin aqui do Lumion, que é o LiveSync. Então, vamos ver como que ele vai funcionar, né. Então, aqui eu tenho a minha cena do SketchUp, né, tenho todas as minhas cenas salvas aqui, tudo certo, e a gente vai jogar aqui para a tela do Lumion, tá. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um play aqui, tá. Eu dei um play, ele vai carregar aqui, ó, e já na hora sincronizou, tá vendo, ó. Ele sincroniza, inclusive, até a minha câmera, tá, ó. Outra coisa bacana que eu também posso fazer, eu posso tirar a sincronização de câmera. Então, eu posso mexer aqui, então, por exemplo, movi esse bloquinho aqui de lugar, tá. Ele vai mudar lá também do Lumion, porém, aqui, ó. Porém, ele não vai sincronizar a minha câmera, né, olha lá. Estou movendo ele, ele já move automaticamente. Agora, se eu quiser sincronizar novamente, ó, só clicar aqui, ó, e tudo que eu for fazendo, ele também já vai atualizando, ó. Tá vendo? Então, às vezes, essa aqui é uma ferramenta bem mão na roda, né, às vezes eu quero fazer uma apresentação direta para o cliente, né. Por exemplo, eu quero mudar essa porta de tamanho, então, só entro dentro do grupo aqui, ó. Movo ali o tamanho da porta, mexo no tamanho da esquadria, ó. E na hora, automaticamente, já move tudo aqui. Então, você pode mudar a cor também, os materiais. Vamos fazer um teste aqui usando o material. Então, por exemplo, a gente tem que pedir um verde na parede, né. Então, nessa parede aqui, eu vou colocar um verde. Ó, tudo automaticamente já vai lá para o Lumion na hora. Mas ele dá uma pensadinha, tá, para carregar, ó. Mas, ó, na hora ele já carrega todos os materiais, todas as suas modificações. Uma coisa bem interessante também, pessoal, é que é possível você fazer uma importação direta usando apenas o LiveSync, tá. Então, eu vou fechar o meu arquivo e vou abrir outro novamente. Então, eu tenho aqui o meu arquivo do SketchUp e aqui o meu Lumion, né, sem nada. Então, eu abri meu Lumion agora e quero importar o meu projeto, tá. Então, em vez de eu clicar aqui, vir aqui, importar, selecionar o meu arquivo, eu simplesmente vim aqui no LiveSync e dou um play. Ele vai carregar e, ó, e na hora já importa o meu modelo aqui. Já na hora já sincroniza a minha câmera também. Então, ó, que sensacional. É uma ferramenta muito boa. Você pode trabalhar, eu recomendo trabalhar assim com os dois monitores, tá. Porque às vezes aqui a tela fica muito pequena pra você trabalhar com monitor só, né. Eu como utilizo dois monitores, então no SketchUp eu utilizo, no monitor direito eu utilizo o SketchUp e no esquerdo eu utilizo o Lumion. Então, sempre deixa ativado o LiveSync. Todas as alterações que for fazendo, vai fazendo ali na hora. Você tem que ficar carregando o arquivo toda hora. E o Lumion possui o LiveSync pra vários outros softwares, como, por exemplo, o SketchUp, que já foi mostrado hoje nesse vídeo, pro Revit, pro AutoCAD, pro ArchiCAD e agora também pro modelador chamado Rhino. Então, são sempre umas novidades que o Lumion sempre traz pra tentar otimizar um pouco mais de tempo que eu quis mostrar um pouquinho pra vocês nesse vídeo. Bom, pessoal, é um vídeo mais informativo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa diquinha. Usem bastante esse LiveSync porque economiza muito tempo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri